Oi, pessoal! O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, do último vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo, eu te sugiro a dar um pause aqui, voltar aqui no canal e assistir, porque aí você vai entender o que eu vou dizer agora. No vídeo anterior, então, eu filmei a aduana da Argentina na ida Brasil-Argentina e na volta Argentina-Brasil. Na volta, nós nos deparamos com uma fila única, que era para ser única, porém, alguns carros... Eu vou deixar passando aqui para vocês verem do que eu estou falando, tá? Alguns carros iam passando com placa argentina e na fila que nós estávamos parados eram todos carros com placa brasileira. Então, eu entendi o quê? Que os argentinos passavam, tinham a preferência e os brasileiros tinham que aguardar a vez, então, de estar saindo, apresentando novamente o RG e dando baixa na placa do carro, no automóvel, enfim. Um seguidor, ele assistiu o meu vídeo e ele comentou que não. Que os carros que estavam passando ali na fila eram, então, carros de empresas de turismo e táxis argentinos. Que esse, sim, então, tem a preferência em sair antes do país, no caso. Por coincidência, né, na nossa fila só tinha carro com placa brasileira. E eu achei, então, que somente os brasileiros poderiam sair... Somente os argentinos poderiam sair, ter a preferência da saída, tá? Então, era só isso que eu queria explicar. O vídeo de hoje eu filmei pra vocês no mercado, na Argentina. E vou estar mostrando pra vocês agora. E vem comigo! Mercado Capicua. Vê se eu consigo filmar aqui pra vocês. Ó, tem Fanta e Coca retornável de um litro e meio. No Brasil só tem de um litro, né? Noventa e cinco pesos? Noventa e cinco pesos. Quanto que dá isso, será? Quinze, eu acho. Hã? Esse de quinze é o quê? Doce de leite, ó. Quinze... Acho que é. Quinze pesos. Quinze pesos. Se for... Se for... Quanto? Quanto que tá o peso? Não sei. Vai do lado pra menino do caixa? Como que faz a... O peso, então, tá vinte e dois centavos. Um real dá pra comprar quatro pesos e meio. Por exemplo, esse leite aqui, ó. Que tá noventa e cinco pesos. Dá vinte e um reais. Mas é uma lata grande de... De oitocentas gramas, ó. Leite ninho, né? Então é bem... É barato, né? Daria dez reais a lata se fosse no Brasil, né? Aí eu vou mostrar algumas marcas diferentes que tem aqui. E... Vou mostrar os preços e vocês convertem aí, tá? Em real. Então, a polpa de tomate Arcor. No Brasil a gente tem... Ah... Chocolate, né? Conhece o chocolate. Ó, molho. Arcor também. Ketchup e relance. Ah, esses chás da Nestlé, ó. Não tem no Brasil também. Maçã verde, pera. Melão. Ó, da Del Valle também é diferente. Ó, é aqui. Deixa eu ver. Manga e laranja. Legal. Tem um suco diferente. Ó, e iogurte é um litro e... E cem, né? Aqui eu tenho quilos, né? Vamos ver. Tomatinho e cereja. Trinta e seis pesos. O que que é esse negócio aqui? Não sei o que é isso. Carne. Ah, é hambúrguer. Eu acho que é caseiro. Tem umas bolachinhas. Ah, que legal. Ó. Como que é o nome disso, meu Deus? Cupcake. É, pode ser. Trinta e cinco pesos. Cadê? Aqui. Trinta e cinco pesos. Eu vou levar umas bolachinhas aqui, porque são todas muito boas. Sem sal. Creme Cracker. Tá, 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 tá. Aqui. Deixa eu ver. Integral. Vinte. Vinte pesos. Cadê? Não tem, né? Ó, uma Oreo grande. Trinta e trinta e três pesos. A pequena. Vinte e dois. E aqui eu vi um pacotinho solto, ó. Mini Oreo. Ah, esse aqui é legal, ó. Ah, essa bolachinha é muito boa. Essa aqui também é da Arthur, ó. Uma delícia. Ela vem em várias bolachinhas sortidas, ó. Vinte e quatro pesos. Mas é muito boa. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é com goiabada. Essa tá treze pesos. Ah, isso deve ser bom, hein? Caputino, mousse de chocolate com avelã. Cinquenta e dois pesos. Ai, tem muita coisa de café aqui, hein? Essas geleinhas aqui, ó. São muito boas. Essas aqui, maravilhosas. Vamos ver. Morango é bom. Ah, mais cara. Mas é da Light também, né? Damasco. Ah, essa é boa também. De frutas vermelhas. Aqui tem uma de morango. Cinquenta e dois pesos. De pêssego, trinta e sete. De laranja, trinta e sete também. Laranja é bom também. Aqui tem essa outra marca aqui, Bajio. Trinta e oito pesos. É, três e trinta uma água. E caro, né, gente? Porque no Brasil é um real, um e cinquenta no mercado uma água, né? Três e trinta. Agora a gente vai num outro mercado. Vamos agora, nós vamos agora no mercado Chiu Huan. Faz anos que a gente veio aqui, né? Quanto tempo? Ah, uns cinco anos, eu acho. Tá exatamente do mesmo jeito. Parece que essa cidade é uma cidade que não se desenvolveu, ó. Longe, tá mais barato, ó. A mesma de lá que tava cinquenta e dois, aqui tá quarenta e dois. E na fila lá, tinha até pau, né? Vamos ver. Ah, esse doce de leite aqui, ó, que é bom, ó. Ilolai. Muito bom esse doce de leite. Tá... Duzentos e cinquenta gramas, vinte e nove pesos. E esse? É, quatrocentas gramas, tá? Olha aqui, trinta e seis pesos. Vamos levar esse ali. É, eu vou levar um desse e vou levar também, ó. Olha essa marca aqui, ó. Tá mais barata, ó. Ela tá vinte e cinco... Vinte e seis pesos. E tá vinte centavos cada peso. Então tá mais... Tá mais barato que no outro mercado, né? E o valor também dos produtos tá mais em conta. Hum, aqui tem uma opção maior de óreos. Setenta e um e quarenta e nove. Vinte e quatro. E essa, trinta e cinco e oitenta e cinco. Vamos ver quanto que vai dar aqui. O mercado dava oito reais e pouco. Aqui dá sete reais. Um real de diferença. Ó, esse aqui tem no mercado, né? Quarenta e três pesos. Cappuccinos. Ah, esse aqui, ó. É tipo ovo maltine. Dezoito... Dezoito pesos. Tem uma bolachinha aqui que é muito boa. Eu acho que é essa daqui, ó. Nossa, um pacotão. O vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no meu canal, dá bastante like, deixe seus comentários. E fique ligadinho, então, que no próximo vídeo eu vou estar postando as comprinhas que eu fiz no mercado. E se inscreva aqui no canal, dá bastante like, deixe seu comentário, 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 dá bastante like